Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, continuando exatamente do ponto onde nós paramos em Devil May Cry 5 Special Edition, nossa primeira run com o Virgil. Pouco a pouco estou começando a entender o funcionamento do personagem e tal. Peço perdão de início a vocês pelo gameplay assim, meu, muito de iniciante, tá ligado? Mas é um fato, eu sou iniciante, embora eu adore a franquia, nunca peguei com afinco pra poder aprender de fato os combos, como que funciona e tal. E é o meu primeiro contato com o Virgil, então tá sendo muito legal. E com certeza, né, nós faremos diversos conteúdos desse jogo aqui pra poder desenvolver, né, esse lado demonão do Lio em conhecer o funcionamento do jogo em si, montar combos excepcionais e assim por diante. É um game que eu não pretendo largar mais, beleza? Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês que tem acompanhado a série. Eu sei que quando eu faço algo diferente aqui no canal, a galera em sua maioria não vem, né, mas a vocês que estão aqui comigo, cara, gratidão eterna. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Então vamos lá, missão número 12. Eu não sei quantas missões são ao todo, tá, pessoal? Mas eu espero que tenha mais umas 10, porque tá muito legal. Então vamos lá, opa, já começa começando aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Uh. Mano, isso aqui é muito louco. Beleza, 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 beleza. Caras, deixa eu ver um esquema aqui. É... Cadê, 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 cadê? Não. Tinha um talento novo que eu peguei, mano. Eu acho que é de você... Não. Não. Tá... Tá... Tá, beleza. Tchau. 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 Beleza Arena, vai ter pau Puta, me pegou ainda Morri? Caraca, velho Boa Opa Os bodinho, mano, sai daí, bodinho Go to hell, go to hell Beleza Ah, cara, eu lembro disso Eu lembro disso Nossa, aqui vai dar um trampão, mano Não tenho Tenho que buscar em algum lugar Ah, mas é que eu voltei, pô É que eu tô voltando no mesmo caminho Acho que era lá em cima que eu tinha que ir, né É que eu viajou É que eu voltei, pô É que eu voltei, pô Puta merda, eu lembro de você É que eu voltei Caramba Tá morrendo, aí Chatão, velho Chatão, velho Chatão esse aqui Ainda que o Verde Ele é bem apelão Que ele busca o boneco, né Mas agora com os outros dois Era B.O., mano Enfrentar esse bicho É que eu voltei, pô É que eu voltei Aqui E aí, mano Não passa? Puta, não passa É que eu voltei Eu faço So to hell! Apenas! Apenas! Tem que ser! Aí! Quase que dá SS! O que? O que? O que? Apenas! O que? 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 Nem vou lá agora! Vamos continuar o caminho aqui mesmo! Que é o que tem que fazer! O que? Não, Kali! O que? Aiii! Beleza! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coisa linda essa luta, velho. Caramba. Que delícia. Mano, é tão bom em Devil May Cry quando as coisas funcionam. Quando você consegue. Quando o cérebro, né? Peraí, peraí, peraí. Quando o cérebro funcione, os dedos conseguem acompanhar. Fica lindo. Aí. Uh, um orbe dourável. Isso é ótimo. Filho de Nigh-Hog. Eu vou ter que usar ele lá embaixo. Naquele lugar perto da escadaria, eu acho que é. Peraí, 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 peraí. Calma. Se eu estourei o bagulho aqui, ele foi pra lá. Isso aí, ó. É lá que eu tenho que ir, ó. Finalmente. É lá que eu tenho que ir, ó. Caramba, velho. Não, Calil. Não, Calil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. Tchau, tchau. 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 Putz, cara, deu ruim. Cara, eu tenho bastante coisa. Ó, você, eu não melhorei quase nada, velho. Então, vambora. Ó, tem muita coisa, cara, que a gente nunca usou disso aqui. Vamos ver. Tá. Cacetada, um Shoryuken, velho. Igual do Ken, ó. Tudum. Tudutututututum. Mano, é um Shoryuken. Que legal, cara. Que legal. Com certeza eu vou usar. Esse é o Shoryuken? Olha lá, ó. Shoryuken. Legal, 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 legal. Vai dar pra testar bem, mano. Olha lá. Peraí. Peraí. Peraí, é pra trás. Mais um, dois. Muito bom. Aí, cara, ganhamos até um troféu. Cara, essa música é muito legal. Caramba, mano. Olha a vida. Caramba, mano. O que é isso? Vai, vai que dá Vai que tá dando bom Caramba, Kaliu, vai Não, não, não Saco Não vou até ele, mano Boa Boa Vai Vai Já era Bom demais, bom demais Só anota que é uma desgraça, mas tá bom Tchau 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 Ah mano, essa fase aqui é aquela que a gente desce, 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 né? Essa é a vinta Tchau 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 O que é isso? Já era Continue a descer Continue a descer Descer Go to hell Go to hell Go to hell Ah não Go to hell 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 Show Go to hell Go to hell Vá para o inferno! Está terminado! Vá para o inferno! Vá para o inferno! Acaba com isso aqui primeiro! Toma! Vá para o inferno! Toma! Toma! Caramba! Toma! Toma! Vá para o inferno! Vá para o inferno! Já era Velho, que lambança Nunca Agora vem Kamba, tá bem? Não, 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 não Que saco Não, 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 não Tá Velho, essa foi osso Missão 14, bora Que divertido, cara Que que é isso, velho? Que que é isso? Ah, mano Eu lembro isso aqui, tinha que enfrentar Vários bosses, não é? Um esquema assim? Ou eu tô muito louco? Eu entrava aqui e enfrentava um boss Depois eu voltava e enfrentava outro Acho que era isso Ah lá, tô falando Ah lá, tô falando Isso aqui é o Bolia, não é? É, ó Hora da vingança, cara Eu apanhei tanto pra você Na primeira vez Eu apanhei tanto pra você na primeira vez Aê Abraço, filhos Sapado Sapado Tá, um já foi, hein? Vamos ver Vamos ver quem é isso aqui Ai, mano Isso aqui é chato demais Nossa Vambora É chato Fica andando muito rápido Tá ligado? Só que vai morrer rápido Pelo jeito, mano Já era Já era Aê Abraço Quem é o último? O último deve ser o Cavalieri Só pode, né? É mesmo Tá, vamos ver como é que a gente A gente vai apanhar tanto Que nem da última vez A gente vai apanhar tanto Como a gente vai apanhar tanto Vamos ver como é Que nem da última vez Basta Para que nem da última vez A gente vai apanhar tanto Que nem a gente vai apanhar tanto Dizem Não temos também Dizem Não pegou ainda Não pegou ainda Não caiu Não caiu Ta tomando dano Não pegou ainda Olha lá, ta tomando dano Aí É, esse cara da trabalho mesmo Opa 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 C'mon! Go to hell! Go to hell! C'mon! Caramba! Mano, olha esse lugar! Caramba! Tá? Caramba! Caramba! Como eu odeio esse bicho, velho! Go to hell! Slap! C'mon! 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 Dessa vez não é demônio Bom Tá, acho que comprar uns orbes dourados Que, né A gente nunca sabe Vamos lá Enquanto estiver, mano Pode vir Pode vir Que a gente tem orbe pra caramba Comprar tudo Que você tiver também Tá, melhorar bem a nossa vitalidade Que tá zika Beleza Cara, eu nem tinha me tocado Que aqui comprava isso, mano Senão já tinha melhorado O nosso boneco faz tempo Muito tempo Ó, como é que fica agora Barra E aí E aí E aí Tchau. 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 Mano, o barulhinho da bota é... O modo da hora. Tchau. Tchau. Tá... Tchau. 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 Foi bom, foi bom até, foi bom, velho Da hora Cara, vou ver se não dá para comprar ainda mais barra Cara, eu não vou comprar agora Eu vou a roda Cara, olha isso, mano Louco, né Opa 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 Não, não dá 1.800 Beleza Vambora Ah, nossa, mano Nem lembrava desse bicho mais Caraca, não lembrava desse bicho Ele sobra no espaço, ele some né no espaço-tempo Chatão hein Ah 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 Ah, quase. Ah, quase. Vaza. Vaza. Cadê? 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 Toma, 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 toma. Pega essa, pega essa. Já era. Bom, 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 bom. Cara, eu não lembrava desse pintinho amarelinho, tá ligado? Bom, galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Quero agradecer... Ó, deu um S ainda. Quero agradecer a cada um de vocês que ficaram aqui, que acompanharam, que mesmo já sabendo de toda essa história, de todo esse jogo, já jogaram, rejogaram e ainda estão aqui. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pelo like, pela interação durante a estreia. Vocês são incríveis. Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também, caso você queira conhecer os bastidores do canal, o Instagram tá te esperando. Os links estão todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!